O Olhanense não perdeu tempo e cedo ameaçou a baliza do Braga. Jalmir não conseguiu à primeira, mas marcou na segunda oportunidade. Um bom cruzamento de Castro valeu o primeiro golo à equipa Algarvia, que entrou destemida no jogo. Praticamente no lance seguinte, Castro errou o alvo por pouco. O Braga estava retraído, parecia nervoso, mas uma má intervenção de Tengarrinha proporcionou o empate a Mateus. O Braga passou a comandar o jogo e num bom movimento atacante, Evaldo virou o resultado. 2-1 para a equipa minhota. Na segunda parte, Paulo César surpreendeu a defesa do Olhanense. Aproveitou Mayong, que com alguma sorte à mistura fez o terceiro golo do Braga. O Olhanense ainda tentou reagir, mas a verdade é que o Braga fez uma boa gestão do jogo até final. A equipa minhota regressou às vitórias. Depois de ter estado a perder, o Braga reencontrou-se e obteve um triunfo justo.